Oi, gente, boa tarde. Não sou daqui, dá para perceber pelo sotaque. Eu sou Vanessa, tá? A gente vai falar hoje de entrega contínua, aplicações em produção. Quem aqui trabalha ou está na jornada de trabalhar com entrega contínua? Levanta a mão, por favor. Legal. Quem aqui conhece o termo production readiness? Ou aplicações prontas para produção? Uh, massa! Então, seguinte, a gente vai falar sobre isso hoje e a ideia da gente é trazer ideias para vocês e fazer o link entre essas duas coisas, tá? Vamos se apresentar? Eita! Vamos se apresentar? Tá. Boa tarde, eu sou a Roselma Mendes. Trabalho hoje na ThoughtWorks e já tenho uns oito anos de experiência na área de desenvolvimento. Hoje, na ThoughtWorks, eu sou líder técnica de um projeto para entregar infraestrutura para projetos internos dentro da ThoughtWorks. e aí a gente vai fazer um pouco disso para vocês. Show! Como eu falei, eu sou a Vanessa, também sou desenvolvedora lá na ThoughtWorks, sempre fui desenvolvedora. Desde que eu entrei, eu tenho tido experiências bem interessantes com clientes reais. Então, a Roselma tem várias coisas super avançadas que a gente faz dentro da ThoughtWorks com plataformas. Eu estou no mundo assim, é, olha o legado aqui, vamos botar essa entrega. E aí é isso. E aí está. A gente começa trazendo alguns fundamentos de entrega contínua. Eu acho que antes de a gente falar de produto pronto, a gente tem que falar do processo de entrega. Então, os três fundamentos que eu quero trazer. O Jazz Humble, que foi o autor do Continuous Delivery, ele cunhou três fundamentos principais. O primeiro deles, integração contínua, ele diz assim, Ah, a motivação que a gente criou, integração contínua, é para medir a código. Porque a gente sabe que quanto mais desenvolvedores, pior a situação. E a gente precisa continuar o trabalho, combinar o trabalho das desenvolvedoras. Então, em resumo, foi para isso que ele fez a prática, para evitar conflito, para tentar evitar code freeze. Mas, como alguém falou, a gente sabe, vai chegando Black Friday, segura o código que não pode ir agora. E aí a gente... Integração contínua também envolve uma prática do time. Então, ou seja, a gente tem um conjunto de testes, a gente tem um build automatizado, a gente tem um ambiente. E a prática do time é não deixar que isso fique quebrado. Isso tem que ser cultural. Não adianta a gente dizer, nós fazemos integração contínua, o build quebra, ninguém conserta, passa um dia, dois, e a gente não pode medir a código. E aí o Jazz Humble traz isso como o primeiro fundamento, porque ele fala que isso é prioridade na sua jornada de entrega contínua. Se você quer entregar software continuamente, você tem que ter integração contínua. E aí que práticas que podem ajudar? Track-based development é uma das primeiras. A gente sabe que não é tão fácil, tem no mundo real. Eu já tive uma experiência muito boa no cliente de a gente conseguir estar sempre jogando código na master, a gente evitar as feature branches, a gente não trabalhava com o Git Flow. Mas, para isso, exigiu uma maturidade técnica muito grande da equipe, como acho que você acabou de falar. A equipe tem que ter maturidade. Algumas ferramentas que ajudam, Jenkins, GoCD, Travis, CircleCI. E aqui o interessante é a gente pensar na ferramenta, não pela ferramenta. Acho que as coisas que a gente vai falar aqui têm links com o que algumas pessoas já falaram, que não é ferramenta pela ferramenta, mas é ela para me prover a integração contínua. O próximo fundamento, qualidade contínua. Bom, esse fundamento é para a gente conseguir garantir que a gente tem qualidade e a gente garante qualidade para o nosso software de forma repetida, contínua, automatizada. Então, a gente tem uma suite de testes grandes, a gente tem diferentes tipos de testes e aí práticas que ajudam. Quando o seu time está preocupado com isso, então você tem um time misto, você tem desenvolvedoras junto com analista de qualidade, junto com o género de projetos e está todo mundo pensando em qualidade. Pirâmide de testes também ajuda para você entender onde que sua aplicação está, que tipo de teste ela precisa, o que é que a gente precisa ter mais. E diversas ferramentas, frameworks. JUnit, Cucumber, Expresso para Android, Mocha com JavaScript. Tenho utilizado bastante. E aí é isso. O terceiro fundamento é a género de configuração, que eu acho que é o que a gente tem mais conversado aqui hoje. A automação tem um papel essencial quando a gente quer falar de software entregue de forma rápida, de forma repetida, de forma confiável. Um objetivo crucial aqui é a gente pegar essas atividades como build, implantação, que é o deploy, os testes de regressão que a gente tem, o provisionamento da infraestrutura e automatizar esse processo. E para que a gente consiga fazer isso, o ideal é que isso tudo esteja versionado, esteja no controle de versão. Na minha experiência, eu também tive a oportunidade de trabalhar dessa forma. As práticas que ajudaram o time eram ter a infraestrutura como um código, era ter feature toggles para a gente lançar as features à medida que o negócio precisasse, ou à medida que a nossa infraestrutura estivesse pronta para aguentar aquela carga. ferramentas que podem ajudar, Ansible, Puppet, Docker. Então, mais uma vez, a gente pensando não na ferramenta pela ferramenta, mas para garantir o processo repetido. Um detalhe sobre isso, tem dois objetivos dentro da gerência de configuração que se sobrepõem, que é a capacidade de reproduzir essas atividades e rastreabilidade. Ou seja, você tem vários benefícios. Eu consigo me recuperar de um desastre, eu consigo fazer uma editoria, eu sei quais foram as dependências que foram para a produção. Se der erro, eu sei para quais dependências eu volto, porque aquilo ali estava versionado. Então, tem muitos benefícios quando a gente chega e atinge esse fundamento. E, claro, é uma jornada, então tem uma maturidade. A gente não vai começar tudo no ideal. E no último projeto que eu fiz parte, também foi assim, a gente começou aos pouquinhos, a gente tinha feature toggle, a gente começou a lançar features junto com o Ansible também, quem quiser conversar sobre isso pode me procurar depois. E aí, como é que isso se reflete na prática? A gente geralmente representa pela nossa pipeline. E aí, Roselma? Tá, e baseado nisso, Vanessa trouxe a teoria e a gente queria trazer um exemplo de um projeto nosso. Nesse caso... É que está difícil de ouvir. Esse aí é uma pipeline do meu projeto, de um dos componentes. E, como vocês podem ver, é uma pipeline no CircleCI. E aí, usando a funcionalidade de workflows, que permite você ter essa coisa visual da sua pipeline. Então, a gente tem quatro estágios que acontecem paralelamente e, se todos eles dão sucesso, continuam outros passos que são sequenciais, como vocês podem ver. E aí, muito dentro do domínio do meu time, a gente também gosta muito de dizer que, de time para time, a pipeline pode modificar. Os estágios não precisam ser exatamente escritos em pedra. Todo time tem que ter estágio X, Y, Z. A gente tem que avaliar quais são os requisitos que o seu time quer atender e quais são os mais prioritários. No caso do meu time, a gente tem um requisito que é muito importante para o nosso domínio, que é a segurança. Então, o nosso estágio, tem um estágio da pipeline que é cheque de segurança. Analisa as dependências que podem ser vulneráveis e algumas análises estáticas no código. Então, para outros times, talvez não faça sentido, não vai ter um estágio de segurança. Outros tipos de teste. No caso do nosso projeto, a gente não tem testes de estresse, testes de caos, etc. A gente já tem testes de integração e testes de features também. Também, meu time tomou uma decisão de não fazer continuous deployment. Então, tem uma caixinha em roxo que é um botão no CircleCI, que é o Approve. Então, a gente vai até... A pipeline é automática, ela segue a vida dela até a parte de deployar no staging. E aí, a gente deixa um passo manual que fica on-hold para alguém dizer que esse código pode ir para a produção. É mais no sentido de a gente querer trazer algo real para vocês depois de teoria. É, exato. E aí, a gente vai para um outro passo, que é pensando na aplicação pronta. Então, a gente precisa decidir quando a nossa aplicação está pronta para a produção. Então, no meu último projeto, o nosso primeiro objetivo era quando a pipeline estivesse pronta. E a gente já tem um ambiente, mas, na verdade, ninguém ia usar. Olha, eu só quero a aplicação lá. Ou então... E aí o cliente aprovou, né? Ou então... Outros objetivos. Então, por exemplo, às vezes a gente está trabalhando num produto, num projeto, e aí o foco, o objetivo é a usabilidade. Então, a nossa aplicação está pronta para a produção, está pronta para os usuários, quando a gente atinge determinados requisitos. Às vezes, a gente precisa migrar de uma plataforma. Então, hoje, eu trabalho em um cliente que o principal objetivo é sair de uma plataforma antiga para uma nova. E essa é a maior preocupação. Às vezes, a maior preocupação é a segurança, como a de Roselma. Então, se você não tem certos requisitos, sua aplicação não está pronta. E aí o outro ponto que a gente traz, que algumas pessoas já mencionaram hoje também, e tu também, spoilers da minha apresentação, da nossa, é que tem uma autora muito massa chamada Susan Fowler. Ela foi engenheira do Uber e ela meio que trouxe à tona esses termos de production readiness. Ela foi contratada lá. Eu acho que ela não está mais, porque teve um escândalo lá. E ela foi contratada lá para poder pegar as APIs lá, o monolítico da Uber, lento, causando prejuízo, quebrar em microserviços e fazer com que isso funcione. Então, o objetivo passou a ser disponibilidade. Nessa época, o produto tinha um grande problema. E aí a disponibilidade vai ser o grande objetivo. Esse também foi o objetivo no cliente passado, uma vez que a gente tinha uma aplicação funcional, esse foi o segundo passo. Era a disponibilidade. A gente trabalhava com uma grande massa de dados e a gente precisava disso. E aí o que é disponibilidade? Disponibilidade é o tempo que a tua aplicação está no ar, o uptime, dividido por todo o tempo de vida. O uptime e o downtime. E aí, um sistema altamente disponível, ele tem o mínimo de downtime. E aí, na época, e eu também fiquei curiosa, eu fui atrás do uptime de algumas aplicações famosas. Então, porque, onde a gente quer chegar? O que é que 99% de disponibilidade significa? Então, eu acho o do Spotify. O Spotify, ele está, eu não estou enxergando o número aqui, 99,98% disponível no último ano nos Estados Unidos. O que significa que, no ano, em média, eles tiveram uma hora e quarenta fora, o que em dia se converte a 17 segundos. Então, opa, 99,98% é 17 segundos por dia. Será que a gente está preparado para isso? Será que, quando eu faço um deploy, eu estou tendo, pelo menos, esse downtime? Se eu estou, essa é a minha anotação. Um outro exemplo, tem um pessoal de GitLab aí que eu estou sabendo e eu achei. O GitLab, eu vi que, no último ano, de acordo com esse site, uptime.com, eles tiveram 99,99%. E aí, no aumento de 0,01%, você praticamente reduz pela metade o downtime. Então, enquanto você tinha 17 segundos de downtime lá no Spotify, você vem para 8 segundos de downtime, em média, por dia. Isso aconteceu e aí eu disse, o que é melhor que o GitLab? Antes de achar esses dois exemplos, eu procurei vários, Facebook, Twitter, LinkedIn, New York Times, vários, vários sites dos Estados Unidos e eles são 100%. Eu falei, caramba, e agora? Como é que a gente conversa com clientes? 100% é pau. Eu falo palavrão, 100% é broca. Pô, vamos ver isso aí. Então, tem uma frase bem interessante lá do, deu um branco agora, mas eu acho que é do livro Release It, que ele fala que cada nove desses você está aumentando o custo de operação, de implementação no fator de 10 e de operação no fator de 2. Então, se a gente pensar em disponibilidade do nosso cliente, a gente está disposto a gastar isso? Então, geralmente, essas decisões elas acontecem pela organização, mas a gente tem que estar ciente do que significa isso em números e o que significa em custos. e pensando nisso em disponibilidade, a Susan Foller cunhou alguns princípios que a Rosema vai trazer. São oito princípios. A disponibilidade, de acordo com a Susan, é o nosso objetivo, dependendo do tipo de, do quanto disponível o seu sistema tem que ser. E, para você alcançar essa disponibilidade, ela fala, a gente precisa falar que eu quero ser disponível, não é o suficiente, eu não tenho como, eu consigo chegar a esse passo, a esse estágio. Então, ela elenca oito princípios. Então, esses princípios, eles conseguem dizer para a gente o como. A gente não vai trazer, não vai falar em detalhes dos oito, por causa do tempo. E aí a gente, eu e a Vanessa, a gente escolheu só quatro para a gente estar comentando. O primeiro é sobre tolerância a falhas e preparada a catástrofe. Desculpa, gente, eu não estou conseguindo enxergar, sou bem cega. É isso mesmo, é isso mesmo. Massa. Tá. O que esses dois princípios vêm trazer para a gente? O seu sistema, acho que é muito do que o João, que estava falando sobre causa e engineering. A gente tem que sim pensar em cenários, tentar ao máximo possível estressar o nosso sistema e aceitar o fato de que o nosso sistema pode falhar. O que acontece é que ele tem que saber se recuperar e também os nossos times, a nossa organização, ela tem que saber, ela tem que ter um processo definido sobre como a gente mitiga se o seu e-commerce sai do ar. Toda desenvolvedora, todo desenvolvedor no seu time, ele tem que ter noção do que ele tem que fazer num caso de seu sistema sair do ar ou acontecer um bug, etc. Então, a Susan, ela traz esses pontos, tipo, sistemas podem falhar, nem todos os testes que você conseguir estressar no seu sistema podem acabar deixando passar algum certo tipo de falha. Mas aí a gente também tem que pensar em construir sistemas que consigam se recuperar dessas falhas e também as organizações e times precisam pensar e se preparar melhor para lidar com falhas que vão acontecer até de uma catástrofe de que é sair do ar. É isso. Ou a AWS cair. É isso. Os outros dois pontos que a gente quis trazer é estabilidade e monitoramento. Estabilidade diz muito sobre hoje a gente vive e a nossa área está em constante mudança. Então, a gente precisa, a gente chegou num momento, tem o livro que a Rebeca Parson é a coautora, que ela fala de arquiteturas evolutivas. Então, os sistemas têm que ser capazes de poder estar em constante mudança para o seu próprio melhoramento, sua própria melhoria. Então, a gente precisa garantir que dentro desse cenário hoje, que é a nossa área da constante mudança, os times possam fazer com segurança mudanças no seu sistema, trocar uma tecnologia, trocar um framework, descontinuar uma lib que você está usando e o seu sistema continuar funcionando. E aí, a Susan traz três pontos que você tem que prestar atenção, que é o seu ciclo de desenvolvimento, esse ciclo tem que ser bem definido, ter um face onboarding, onboarding é como você recebe pessoas novas no seu time, quanto tempo leva uma pessoa que está no seu time, quanto tempo ela leva para conseguir entregar alguma coisa, o quanto uma pessoa consegue realmente replicar um ambiente na sua máquina, etc. O outro ponto é sobre implantação, então, automatizar. Eu acho que a galera estava falando aqui, DevOps, você tem que pensar em automatizar. Automatize o máximo que você puder. e tenha também a questão de pensar em ambientes que sejam replicáveis, que você possa replicar, você consiga se recuperar. O terceiro ponto que ela fala, que eu esqueci, desculpe, é processos bem definidos sobre quero usar uma nova tecnologia no meu sistema ou quero descontinuar alguma lib tecnologia que estou usando. Seu time tem que ter um processo bem definido sobre isso também. O outro ponto é sobre monitoramento e aí monitoramento traz três pontos, né? Logs. Log, o que é útil para você. Log, o que vai ajudar você a mitigar problemas que vão acontecer no seu sistema. O segundo ponto é sobre ter dashboards, né? Se utilizar, fazer uso de ferramentas, por exemplo, o New Relic, que traz para você dashboards que vão trazer métricas de saúde do seu sistema. Mas, de novo, tem que ser métricas que digam alguma coisa a você, que sejam úteis para o seu time. O terceiro ponto é sobre alertas. Então, tenha alertas, defina alertas que vão estar assistindo o seu sistema. Então, qualquer coisa que acontecer que seja fora da curva, que você sabe, você definiu isso baseado no domínio do seu problema, tenha alertas que consigam avisar o time e aquela pessoa que está a postos para resolver os problemas consiga resolvê-las e saiba que elas aconteceram para poder resolvê-las. Então, é muito nesse sentido. Os outros quatro que a gente não entrou em detalhes, deixa eu ver aqui porque eu sou ceguinha, confiabilidade, escalabilidade, desempenho e documentação. Então, a Susan, ela estressa bastante isso, é um livro que ela tem, é o Microservices in Production, Microserviços em Produção, onde ela estressa bastante sobre esses oito princípios, que veio da experiência dela tornando o mais saudável possível os ecossistemas de microserviços dentro do Uber. Então, dentro da experiência dela, o Production Readiness, produtos que são prontos, eles precisam atender, de novo, atendendo os requisitos do seu domínio, esses oito princípios. E aí, para fechar, está acabando, como é que a gente linka a entrega contínua em ter a nossa aplicação pronta e com esses princípios em produção? Então, eu trago dois exemplos super rápido. No quesito de tolerância a falhas, no projeto anterior, a gente tinha, num projeto que eu trabalhei, nós tínhamos muita... A gente tinha que estar preparado, a gente ia atender uma das maiores marcas do cliente e não podia falhar. E aí, como é que a gente se preparou para isso? A gente não chegou em 100% disponibilidade. Mas como é que a gente se preparou para isso? Primeiro, com a qualidade. Então, lá na pipeline da gente, a gente tinha uns estágios de qualidade bem definidos. A pessoa que era QA, analista de qualidade, trabalhava junto do time. Nós não tínhamos um time de infraestrutura na época. Então, nosso time era de oito pessoas e a gente fazia tudo. A gente usava Pivot ou Cloud Foundry e a galera dizia que está aqui as credenciais, o banco é esse, eu quero o pronto. E aí, a gente tinha que fazer tudo. Isso foi muito bom para trazer a cultura DevOps. Eu acho que isso é a verdadeira cultura DevOps. A gente não tem a separação de papéis. A gente conseguiu fazer tudo. De novo, demanda experiência. E o primeiro passo que a gente trouxe para a tolerância a falhas foi ter esse processo bem definido de testes. O segundo processo foi a gente criar na nossa pipeline uma etapa de testes de carga e testes de caos. A gente não conseguiu terminar os testes de caos e eu saí do cliente antes. Mas, nos testes de carga, a gente se preparava para picos, como uma Black Friday, como um feriado, uma data festiva, Natal, sei lá. E a gente se preparava para esses picos. Então, a gente analisou dados que o cliente tinha e fazia essas baterias de teste. Como são testes custosos, isso é dinheiro, que a gente tem na infraestrutura, eles eram parte da pipeline, mas eles só eram disparados uma vez na semana, porque eles também demoravam tempo. E, a partir daí, a gente tinha um monitoramento, que é um dos princípios de Susan. A gente usava New Relic na época e a gente alertava, mesmo nos sistemas de pré-produção, no staging lá, olha, está falhando esse micro-serviço, esses requests estão aumentando o tempo, o sistema não entrou em downtime, mas ficou lento. E aí, isso ajudou a gente a evoluir o produto. No outro ponto de estabilidade, a gente inseriu testes de baseline, que era uma etapa de testes onde a gente fazia como se fosse o comportamento natural dos usuários. Então, num dia comum, como é que funciona? E esses a gente rodava uma vez por dia. Então, a gente tentava analisar e a gente tinha alertas se naquele dia entrou muito código que reduziu o tempo de baseline, reduziu o SLA da gente, a gente ficava de olho. E é isso, gente. Para onde é que a gente pode continuar? O tempo está apertado. A gente tem algumas referências. Esse é o livro que a gente citou da Susan, Production Ready, Blá, 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 Microservices. O Contínio Delivery do Jess Humble, Release It do New Yard. E tem um manifesto que a gente gosta muito de aplicativos na nuvem, que é o 12 Factor Apps. Se vocês quiserem conversar com a gente, estamos à disposição. Obrigada. Obrigada, Leland. Boa tarde, meninas. Parabéns pelo trabalho, pela apresentação. O que vocês apresentaram é bem parecido com o que eu tenho na empresa que eu trabalho, que é a Amdox, uma multinacional israelense. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é documentação e rastreabilidade. Vocês usam de alguma maneira, alguma ferramenta, ou vocês têm a implementação de algo que ajude a entender ou a documentar o que foi feito dentro do repositório de código para divulgar lá na frente, no SOCs, o que está entrando na release? Eventualmente, pequenos hotfics são fáceis de identificar, mas quando vem dentro de um build uma mudança de código mais genérica, é difícil fazer esse tracking. Vocês fazem alguma coisa nisso lá? Quando eu estava saindo do último cliente, a gente... Enchei o script mesmo, que era mais fácil. A gente pegou a API do Gira, que era o produto que a gente usava, e a API do GitHub, e a gente começou a fazer o tracking de que features estavam ligadas a quais commits na master. E a gente começava a gerar uns documentos para o repositório de documentos do cliente. Então, claro, a gente não fez isso porque a gente queria. o cliente decidiu priorizar esse trabalho e a gente conseguiu fazer. E para documentar APIs, a gente usava o Swagger. Teve outra... Acho que tem outra pergunta lá, não sei se dá tempo, não sei se responde tudo. Respondeu e depois a gente conversa o que eu queria entender melhor. A outra pergunta é rápida. A gente fala de DevOps e automação, a gente sempre pensa no caminho feliz, que a gente criou o pacote de código, que testou e foi para o ambiente de produção. E quando acontece algum problema na certificação desses pacotes, que acho que ele contém um conjunto de correções, é feito manualmente a retirada do pacote como um problema ou o pacote inteiro vocês revertem lá? No meu projeto, na nossa experiência, o que sempre acontece é que a maior parte das bibliotecas que tem por aí, se elas encontram um problema, elas fazem um patch. então, por exemplo, naquele cheque de segurança que a gente falou aqui, que tem na pipeline do meu projeto, hoje a gente tem várias iniciativas que mapeiam essas bibliotecas que estão com vulnerabilidades. Por exemplo, o Node tem o NSP, que é o Node Security, eu não lembro o P. E aí, esse cheque de segurança, por exemplo, tem ferramentas que ficam lendo desse banco de dados de vulnerabilidade dizendo epa, você tem uma dependência que está no seu package JSON que está vulnerável, atualize ou etc. Então, na nossa experiência, na maior parte das vezes, a gente não retira, a gente atualiza. Coloca a correção por cima. Exato. A gente faz igual. Tanto quando você lê sobre segurança, a melhor prática para você garantir segurança do seu software é manter-se atualizado, não tenha bibliotecas depreciadas, etc. Eu concordo. Obrigado. De nada. Na verdade, eu ia falar, a Roselma e a Vanessa vão estar aqui. É uma oportunidade também para a galera falar no Happy Hour. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada. Obrigada.